Música Porta-voz FFDTL, adjunto-sefe-estado, maior capitão, Maragueira, João da Silva, Teten, Instituição FFDTL, Simona Informação Cata, membro FFDTL na entolo reta acidente e exercício predator rã no combinado neberralau e a Austrália. O acontecimento, o acidente e o exercício predator rã, exercício combinado entre forças armadas que envolve o país de Barra. O acontecimento do Bairroa, toda a informação do comando FFDTL, Simona, na entolo reta acidente e agora da Ucnei, o tratamento, faz o tratamento dela. Exercício nebolo, exercício combinado nebema que envolve o país de Barra, e a gente tem o Timor-Leste, a Indonésia, a Filipina, o país do Pacífico. Então, tem o bolo e exercício combinado. E a primeira vez, participa o exercício de dana, mas o exercício de dana é uma halô neclerona, é uma dezena, é uma halô neclerona. Então, o bolo de um combinado, então, o senhor convida, o FDTL, mas, bele, participa o exercício de dana. Exercício predatório no combinado nebê halal e australianê, participa o simembro FFDTL, tolo nulo, nona entolo, maqueta, na acidente e exercício refere. Tito Silva, Emerenciana Martins, GMN.